DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência E vem pra cá curtir E vem me a ver Forró sacana aí E vem dançar E vem pra cá curtir E vem me a ver Forró sacana, bora assim, ó Opa, pombinha Ô, mexe, bolinha Mas entra no clima E sai sainha E bate pombinha E mexe a bolinha Mas entra no clima Chama que é piseiro Chama que é forró sacana Eita, forrózão, bora de dançar Bora, franda e o sul Puxa, puxa, pra cá E vem dançar E vem pra cá curtir E vem me a ver Forró sacana aí E vem dançar E vem pra cá curtir E vem me a ver Forró sacana, bora de pombinha Oh, mexe a bolinha Mas entra no clima E sai sainha E bate pombinha E mexe a bolinha Mas entra no clima Chama que é que tem forró sacana pra galera Copia, vagabundo Copia, vagabundo A porrada é mais forte E quer tirar a roupa E quer tirar a roupa Quando ela bebe Ela joga o sapato E dança até de quatro E dança até de quatro E chega toda De solta e poderosa Corpo sanado Cabelo na chapinha Mas quando bebe Ela fica fogosa Depois de uma, duas, três Perde a linha Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe Ela vira piniquete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta o set Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe Ela vira piriquete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta o set Eita, menino! Tem que abraçar com o dia, galera! De todo o Maranhão E todo o Brasil Cê força, canal Vivaço, papai! Quando ela bebe Ela fica muito louca E quer tirar a roupa E quer tirar a roupa Quando ela bebe Ela joga o sapato E dança até de quatro E dança até de quatro E chega toda Com solta e poderosa Corpo sarado Cabelo na chapinha Mas quando bebe Ela fica fogosa Depois de uma, duas, três Perde a linha Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe Ela vira piriquete Estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta o set Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe Ela vira piriquete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta o set Estilo paniquete Eu sou solteiro, baladeiro e cachaceiro Quando eu tenho dinheiro eu caio na custição E desse jeito eu vou levando a minha vida E pra eu mulher bonita é a minha perdição Eu vou aproveitar e amanhã sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim, sozinho ou nada Enquanto eu não encontro uma pessoa certa Me divirto com a berrada Solteiro sim, sozinho ou nada Eu tô pegando, tô beijando, tô gravando Todo dia um, vai pra casa Eita menino, pode tocar nos paredões Que é sucesso menino Até porra, sacana ao vivo Eu sou solteiro, baladeiro e cachaceiro Quando eu tenho dinheiro e eu caio na custição E desse jeito eu vou levando a minha vida E pra eu mulher bonita é a minha perdição Eu vou aproveitar e amanhã sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim, sozinho ou nada E quando eu não encontro uma pessoa certa Me divirto com a berrada Solteiro sim, sozinho ou nada Eu tô pegando, tô beijando, tô gravando Todo dia um, vai pra casa Pode tocar nos paredões Você é primeiro do bom, meu irmão Mais um forro sacana pra galera Chama na abração Hoje tem forro sacana, hoje a festa vai bombar Já lasqueci a lancha, xixi em caixa de cerveja Testei meu paredão, hoje vai ter bagaceira Chamei os meus amigos, convidei no WhatsApp Postei no Facebook, todo mundo sabe Vamos dançar bebê, vamos dançar bebê Fazer a mulher nada toda enlouquecer Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Sucesso papai! Corra sacana ao vivo Divulga aí meu parceiro Fabrício Divulgações Divulga que é sucesso Hoje tem porro lá na bife eu vou pra lá Hoje tem porro sacana, hoje a festa vai bombar Já abasteci a lanche, xixi a caixa de cerveja Testei meu paredão, hoje vai ter bagaceira Chamei os meus amigos, convidei no whatsapp Postei no facebook, todo mundo sabe Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazendo a mulherada toda enlouquecer Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Só pensando em você, tô na vibe da maldade, tô ficando na vontade Sei que você pensa em mim, e quando bebe fala assim Você é meu caramelo, te adoro e te quero E vem cá, pode chegar, corte o corpo do meu, é bem assim, legal pra mim E vem cá, pode chegar, corte o corpo do meu, é bem assim, legal pra mim Eu sou todo de um seu Você é porra sacana ao vivo? Pra curtir dançar a garra de um velho A porrada é mais forte Faz dias sem te ver, só pensando em você Tô na vibe da maldade, só ficando na vontade Sei que você pensa em mim, e quando bebe fala assim Você é meu caramelo, te adoro e te quero E vem cá, pode chegar, corte o corpo do meu, é bem assim, legal pra mim E vem cá, pode chegar, corte o corpo do meu, é bem assim, legal pra mim Eu sou todo de um seu Você é porra sacana ao sol do buidão É piseiro É pra sacudir a galera Chama na pressão A porrada é mais forte Puxa meu, força boneiro velho A porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando, a poeira levantou As viram tudo doida, tudo querendo dançar Meus pares vão tocando, tá botando minha platona Puxa meu, força boneiro velho E a bota vai chamando, a poeira levantou As viram tudo doida, tudo querendo dançar Meu paredão tocando, tá botando minha platona Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro O paredão tocando Respeito desmantelo menino Seu porra sacando o sal no moidão Puxa Franda Ilson Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando, a poeira levantou As viram tudo doida, tudo querendo dançar Meu paredão tocando, tá botando minha platona E o forrão pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando, a poeira levantou As viram tudo doida, tudo querendo dançar Meu paredão tocando, tá botando minha platona Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Meu paredão tocando Respeito desmantelo menino Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Meu paredão tocando Bora, Franda Ilson Chama na pegada menino Vando play, estúdio e gravações, gravando ao vivo Chama, uou, se forra sacana ao vivo é ação É moidão E quando olhei você, eu me apaixonei, toda vestida de princesa, ai meu Deus eu ganhei Um sorriso lindo no rosto, que docina de pessoa, tão sincera e educada, carinhosa ela é demais Eu fiquei imaginando, será que eu tô sonhando, tô ficando com a princesa, segurando a minha mão E se isso for um sonho, eu não quero acordar, mas também eu acordar, quero ela do meu lado I love o dele, eu estou apaixonado, I love o dele, quero é você do meu lado I love o dele, eu estou apaixonado, I love o dele, eu estou apaixonado Chama na pressão, uou, se forra sacana ao vivo é ação Eita, cuida E quando olhei você, eu me apaixonei, toda vestida de princesa, ai meu Deus eu ganhei Um sorriso lindo no rosto, que docina de pessoa, tão sincera e educada, carinhosa ela é demais Eu fiquei imaginando, será que eu tô sonhando, tô ficando com a princesa, segurando a minha mão E se isso for um sonho, eu não quero acordar, mas também eu acordar, quero ela do meu lado I love o dele, eu estou apaixonado, I love o dele, quero é você do meu lado I love o dele, eu estou apaixonado, I love o dele, eu estou apaixonado Vão do Play, estúdio e gravações Gravando sucesso pra galera Eita, moidão Prepare-se A partir de agora O seu coração vai bater mais forte Sons, iluminação E tudo mais pra você ver, ouvir e dançar Contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Chama mais uma Chama mais uma do Flora Sacana Eita, moidão Bora, Frantaios, chama o sucesso Ela passou e me olhou Eu chamei, eu chamei Ela é tão linda, princesinha Eu gamei, eu gamei Eu me perdi no seu olhar Seu corpo me faz viajar Ela é pura sedução A sua boca tem pecado Me deixou enfeitiçado Agora eu estou em suas mãos Ei, menina Vamos casar Eu tenho uma casinha Pra gente morar E aí E muito amor Eu tenho pra te dar E muito amor Eu tenho pra te dar Chama na pé, garoto Chama na pressão Você forró a sua cana Alvivaço Eita, moidão E a galera dançando Dançando o show do Flora Sacana Ela passou E me olhou Eu chamei Eu chamei Ela é tão linda Princesinha Eu gamei Eu gamei Eu me perdi no seu olhar Seu corpo me faz viajar Ela é pura sedução A sua boca tem pecado Me deixou enfeitiçado Agora eu estou em suas mãos Ei, menina Vamos casar Eu tenho uma casinha Pra gente morar E aí E muito amor Eu tenho pra te dar E muito amor Eu tenho pra te dar Chama que você forró a sua cana Alvivaço Eita, piseiro Isso aqui é pra galera dançar agarradinho É bom demais Só no moidão Eita, moído Chama aí o Flora Eita, moído Chama aí o Flora e o Suteclas Uou As periguetes são doidinhas Pra curtir dançar forró Eita, sai uma maquiagem Pra poder rochar o nó As periguetes são doidinhas Pra curtir dançar forró Eita, sai uma maquiagem Pra poder dançar forró Sebriguetana, sebriguetana E sebriguetana Eita, forró bom Sebriguetana, sebriguetana E sebriguetana Sebriguetana, sebriguetana Sebriguetana Chama no solinho o vagabundo Isso é pra sacudir Isso é forró sacana ao vivo A porrada é mais forte As periguetes são doidinhas Pra curtir dançar forró Eita, sai uma maquiagem Pra poder rochar o nó As periguetes são doidinhas Pra curtir dançar forró As periguetes são doidinhas Pra curtir dançar forró Sebriguetana, sebriguetana Sebriguetana, sebriguetana Bora, Flora Eita, o solinho o solinho o vagabundo Sebriguetana, sebriguetana Sebriguetana, sebriguetana Sebriguetana, sebriguetana Só depressão Ou Seu forró sacana ao sol do buidão E a galera vai dançando, vai dançando Bom demais, bom demais Bora meu safaneiro Bom dia, vagabundo